Música Seu qual é o DJ PK 3? Pode copiar Música Falou mal de mim pra caralho agora Tá aqui ligando Não tem vergonha na cara E eu tô pouco me lixando Tu tu pegando Excluindo e bloqueando Tu pegando Excluindo e bloqueando Tô pegando, excluendo e bloqueando Pode falar que eu sou mal, mas na moral tô nem ligando Tô pegando, excluendo e bloqueando Tô pegando, excluendo e bloqueando Tô pegando, excluendo e bloqueando Chegou final de ano e essa é a melhor forma Chegou final de ano e essa é a melhor forma Vou pra putaria com os criapa plataforma Falou mal de mim pra caralho agora, tá aqui ligando Não tem vergonha na cara e eu tô pouco me lixando Tô pegando, excluendo e bloqueando Tô pegando, excluendo e bloqueando Tô pegando, excluendo e bloqueando Pode falar que eu sou mal, mas na moral tô nem ligando Tô pegando, excluendo e bloqueando Tô pegando, excluendo e bloqueando Tô pegando, excluendo e bloqueando Chegou final de ano e essa é a melhor forma É o DJ PK3, pode copiar É o DJ PK3, pode copiar É o DJ PK3, pode copiar